Música Estamos em Venda Nova do Imigrante, na terceira edição da Rural Tourist O evento que reúne o melhor do turismo rural do estado E você vai conferir tudinho aqui no portal Montanhas Capixabas Vem com a gente! Música A Rural Tourist é uma feira que representa a força do agroturismo capixaba E nessa edição tem o turismo de experiência como ponto chave O evento contou com a participação de pequenos negócios rurais Que estão trabalhando fortemente a construção de novas experiências turísticas E terão a oportunidade de expor suas diferentes manifestações culturais e diversidade de produtos Foram mais de 30 horas de programação com mais de 140 empreendedores capixabas Expondo seus produtos e 7 espaços onde os visitantes puderam explorar e conhecer a história dos produtos Desde a concepção até a produção e ainda tiveram acesso a parte da história da imigração italiana Através da Casa Nostra Música É uma referência estadual, né? A feira foi tomando uma proporção que abrange vários municípios, contempla vários estados Esse ano com turismo de experiência como tema Então vem levar para o nosso visitante essa experiência nova, né? Daquilo que é acolhido, que passa pela mesa E essa vivência é muito enriquecedora para a cultura e para o turismo do município Essa rural turismo, cada ano você tem que fazer uma surpresa Então a surpresa é o quê? A melhor montagem, hoje criou-se a Casa da Nona aqui, é a experiência Está um sucesso, fizeram muito bem feito Mas é o que a gente tem que agradecer aqui e dizer da qualidade dos estandes que estão montados Da vontade de cada município de trazer os seus representantes Dos grupos de dança, né? E cada vez você vê um empenho maior para produzir melhor aquilo que nós montamos Então cada ano eu sinto essa felicidade Nós estamos recebendo as delegações de todo lado do país Que vieram do SEBRAE Nacional, de todos os SEBRAE de vários estados Para que a gente consiga disseminar essa ideia que o Montenhas Capixaba tem Que é um exemplo para o Brasil, né? Eu não canso de dar entrevista hoje só para falar Porque todo mundo quer saber o que nós fizemos para chegar nesse ponto É interessante Nós estamos aí há 28 anos, no caso da nossa regional aqui Trabalhando, imagina, há 28 anos atrás Aí ao longo do tempo Então se você trouxer para todos os expositores que estão aqui Em diversos municípios E eu tenho quase que certeza para falar Nós participamos de algum momento desse crescimento que ele teve no dia dele Então para nós é uma alegria muito grande Poder ver um evento desse Onde nós, de certo modo, tem um pedacinho de nós nessa construção O SICOB participa financeiramente Nós estamos crescendo como instituição E estamos permitindo que eles cresçam também Então você ver uma feira dessa Conseguir patrocinar, ajudar a trazer, ajudar a realizar É de um orgulho muito grande Porque nós, como eu disse, de certo modo Nós ajudamos a construir esse momento A Rural Tours está se consolidando com o orgulho do Espírito Santo Se você olhar para a imigração italiana 150 anos que chegaram nas terras do nosso Espírito Santo Que se soma aos alemães, aos suíços, aos polacos Aos pomeranos, aos portugueses, aos afrodescendentes E a genialidade foi esse povo Transformar tradição, cultura e trabalho Em oportunidade e divertimento para a nossa gente E essa união dessa feira Aqui nesse município de Viana Nova Que acontece aqui Mas ela é uma feira de todo o nosso estado Que já traz estados vizinhos, inclusive Essa é a oportunidade de mostrar o orgulho do Capixaba O jeito de ser do Capixaba Não ter vergonha disso E dizer para o Brasil O Espírito Santo existe O nosso povo existe E tem muito a oferecer A gente tem vários pontos já no Espírito Santo A gente começou a fazer essas feiras Que a gente vai A gente apresenta o nosso produto E aí os donos de empórios, de mercearias Acabam fazendo contato E depois viram pontos de venda dos nossos produtos Mas a Grande Vitória a gente já tem em quase todas as cidades A gente tem Serra, Vila Velha, Vitória Agora a região Serrana Aqui a gente tem Afonso Cláudio A gente tem Santa Tereza, Fundão Essas regiões que a gente mais frequenta A gente, quase todos os municípios A gente tem um ponto de venda Então o da terra nasceu Da necessidade de aumentar a nossa renda Com o amor que a gente tem Pela nossa produção E pelo aquilo que a gente faz Que é entregar um produto de qualidade para os nossos clientes Exatamente É viver a experiência um pouco mais de perto É por isso também que a gente está vestido um pouco de macacão Para desafiar É realmente uma caixinha de abelha De demonstração É o processo de trabalho que a gente faz Encanta as pessoas É curiosidade Vem aqui, ó, quero ver É isso, é legal, cara Não é só nós aqui com o Mel Mas nossos colegas também fazem isso da mesma forma É isso, é nosso diferencial da região das montanhas Aqui no Espírito Santo A participação do Sebrae nesse evento Ela é fundamental Claro que junto com outros parceiros Mas ela, essa feira, hoje, tornando-se estadual É muito importante para a região Com o desenvolvimento de outros empreendimentos A gente apoiando aqui todos esses novos negócios Muito dinheiro sendo gerado E uma participação espetacular de toda a população capixaba O agroturismo em si, né, que a venda nova é o berço Já vem se trabalhando, né, desde o início O turismo de experiência Onde que o cliente vinha, né, o turista E já participava das atividades da propriedade Então nosso papel é estar aprimorando concursos E quem ainda não faz o turismo de experiência Na sua propriedade ou no seu negócio Pode nos procurar que a gente tenha esse serviço Para estar estruturando até depois Fazendo a formação de preço E o marketing desse turismo de experiência Nos seus negócios E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri